Estou aqui debaixo de uma garoa, começou a pingar agora, começou a chover um pouquinho, mas ainda dá para eu estar aqui. Se não, corre ali para debaixo daquela árvore ali, vou para debaixo dessa árvore para que eu não possa me molhar como estou aqui. Mas vamos lá, vou ver se ainda dá. A auditoria constata irregularidades em desconto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas em torno de R$ 91 bilhões. Isso mesmo, R$ 91 bilhões essas associações conseguiram tirar de forma indevida de aposentados e pensionistas na puxada, sem nem sequer eles terem noção que assinaram alguma autorização para esse fim, certo? A fiscalização analisou em torno de R$ 91 bilhões em desconto de empréstimos consignados e mensalidades associativas. Identificou que nem todos os valores foram aprovados pelo titular. Nem todos os valores, nem sequer eles tiveram noção. Isso foi publicado pelo próprio site do TCU, site oficial do TCU, como vocês estão vendo aqui, certo? Publicado ontem, dia 5 de junho de 2024. A fiscalização do TCU analisou R$ 91 bilhões em desconto de empréstimos consignados e mensalidades associativas que aparecem na folha de pagamento de benefícios do INSS. O tribunal constatou que nem todos os descontos foram aprovados pelos titulares dos benefícios. O relator do processo é o ministro Haroldo Cedras, certo? Nesta quinta-feira, em plenário, o Tribunal de Contos da União TCU analisou uma auditoria em que aponta irregularidades em desconto de consignados em folha de pagamento dos aposentados. O relator do processo e o ministro Haroldo Cedras analisou R$ 91 bilhões em desconto de empréstimos consignados em mensalidades associativas que aparecem na folha de pagamento de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. A unidade técnica do TCU identificou que nem todos esses descontos foram aprovados pelos titulares dos seus benefícios. Normas internas que exigem apresentação de documentos comprobatórios para realizar ou realização de descontos de mensalidades de mensalidades de entidades associativas não foram observadas. Dessa forma, ficou constatado que, na prática, o INSS preste bastante atenção. O INSS permitia que desconto fosse feito com base apenas em uma lista mensal de segurados sem a necessária verificação documental em quase 36% dos casos examinados. A documentação necessária não estava de acordo com o que é exigido pela norma. Vocês também estão vendo aqui na tela, certo? Portanto, o INSS está ou estava ou está ainda sendo conivente com essa situação. O Tribunal adotou medidas cautelar para garantir mais segurança no processo de desconto aplicados nas folhas de pagamento desses beneficiários do INSS. Novos descontos de mensalidade associativa deverão ser registrados apenas se for utilizado a assinatura eletrônica avançada e biométrica ou se houver a confirmação de existência de um documento exigido pela nova virgente ou exigidos pela nova norma virgente. O INSS também deve implementar bloqueio automático para todos os novos descontos, seja de empréstimo consignado ou de mensalidades associativas, para todos os segurados, independentemente da data da concessão do benefício. Além disso, será preciso tomar medidas administrativas para identificar e responsabilizar entidades associativas e sindicais suspeitas de fraudes na autorização de descontos. O INSS também deve buscar o ressacimento de valores descontados indevidamente dos seus segurados. A pergunta é, será que essas associações vão devolver cada centavo que eles têm de lucro hoje tomados de forma indevida? Será que essas pessoas vão ser ressacidas assim como o governo decide cobrar de você quando eles dizem que você recebeu um benefício irregular? É a pergunta que não quer calar e perguntar não ofende.